Bom dia, boa tarde, boa tarde. Que bom que estamos aqui, mais uma vez. Que bom. Que cada um possa, mais uma vez, ocupar o seu espaço. Para esse nosso momento da Sousa. Muito bom encontrá-los. Muito bom. A maioria de vocês não está vindo pela primeira vez. Então já estão muito acostumados com a Sousa. Certo? Eu sempre gosto de recapitular que a Sousa é uma meditação que nós fazemos sentados. Essa é a orientação original da Sousa. Então sentados, os dois pés apoiados no chão, as pernas cruzadas na posição de lótus. Como você preferir. A respiração da Sousa, sempre inspirando e expirando pelo nariz. E a respiração da Sousa também, ela é sempre diafragmática. Então é a respiração aqui, abdominal. Se você quiser fazer um teste, coloca a mão na sua barriga. Inspira, enche a barriga, empurra a mão. Expira, esvazia a barriga e traz a mão de volta. Se vocês perceberem, a gente não movimenta aqui. Os ombros, nem o tórax. Praticamente não há movimento aqui. Toda a respiração fica concentrada aqui na região abdominal. Posição das mãos, assim. Então, as mãos apoiadas nas coxas, assim. E a cada ciclo de respiração, nós vamos fazendo uma contagem aqui nas pontas dos dedos. Quatro ciclos. E depois mais quatro ciclos. Totalizando oito ciclos. Eu vou repetir cada... Eu vou guiar cada etapa da Sousa, então você não precisa se preocupar em decorar a sequência. Embora eu sei que muitos de vocês já saibam a sequência, já sabem a sequência de cor. Vamos lá? Encontre a posição mais confortável para você. E se for confortável para você, feche os olhos. Eu vou colocar a música original da Sousa. Antes de iniciarmos a Sousa, três ciclos de respirações diafragmáticas. E vamos ser conscientes para chegarmos aqui, iniciando. Amém. Na primeira etapa da Soul Sync, oito ciclos de respirações diafragmáticas conscientes, inspirando e expirando pelo nariz, contando nas pontas dos dedos, levando a sua atenção para a respiração, oito ciclos. Amém. 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 A segunda etapa da SolSync, oito ciclos de respirações diafragmáticas conscientes. Inspirando e expirando pelo nariz, contando nas pontas dos dedos. E ao expirar, nós vamos emitir um som, como se fosse o zumbido de uma abelha, com uma força que gere uma leve vibração no seu rosto. Eu vou demonstrar e em seguida nós iniciamos. Iniciando oito ciclos. 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 Oito ciclos de respirações diafragmáticas conscientes, contando nas pontas dos dedos, inspirando e expirando pelo nariz, levando atenção para a pequena pausa que acontece naturalmente entre cada inspiração e expiração. É uma pausa natural, você não precisa fazer uma pausa, apenas observe esta pausa, iniciando oito ciclos. Oito ciclos de respiração Oito ciclos de respiração Oito ciclos de respiração Oito ciclos de respirações diafragmáticas conscientes, contando nas pontas dos dedos, inspirando e expirando pelo nariz. Ao expirar, mentalmente nós vamos entoar o mantra Aham, ou se você preferir, mentalmente repetir, eu sou a consciência ilimitada. Iniciando oito ciclos de respiração 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 Na quinta etapa da Soul Sync, nós vamos permanecer imóveis. Imagine, visualize, sinta o seu corpo se dissolvendo, se expandindo em luz dourada. Primeiro o seu corpo, o local onde você está, a cidade onde você está, o país onde você está, todos os países, o planeta onde você está. Todos os planetas, todas as galáxias, todos se expandem em luz dourada. Esse é um campo de possibilidades infinitas. Este é o campo da consciência ilimitada. Neste lugar não há divisão, não há separação. Tudo é uma coisa só. Neste espaço só há unidade, conexão. Sinta a presença deste espaço. Permita que brote no seu coração uma intenção, uma intenção genuína, com uma única condição, que não cause dano a nenhum ser. Visualize, imagine essa intenção se concretizando. Respire profundamente. Respire profundamente. Respire profundamente. Palmas das mãos unidas, polegares tocando o centro do peito. No seu tempo, abrindo os olhos. Respire profundamente. Namastê. Gratidão. Gratidão. Mais uma vez, pela sua doação. Por entregar o seu tempo, por entregar o seu tempo, por doar o seu tempo, a sua energia, a sua presença. Para que o melhor aconteça para todos os seres. que bom que nós pudermos contribuir, para aqueles que meditam às 20, nos vemos às 20, para mais uma série de meditações. O nosso convite nas meditações dessa semana é falarmos um pouco sobre a liberdade e como a meditação pode contribuir nesse sentido. Se você quiser convidar o seu tempo, vai ser uma alegria. E lembre de deixar aqui nos comentários da live, que vai ficar gravado, de onde você fez a sua Soussink hoje. Gratidão. Gratidão.